...do Embristar. Vai chegando o Xalias Nauvoo, coloca-se. Vai chegando o DC Digo, doutor no quarto box. Aproximação para Tantos Sonhos. Vai chegando Tantos Sonhos. Lá por fora, Keyaz. Keyaz e no quinto box, a linha Dinner Game. Só faltam os dois. Vai chegando o Dinner Game. E coloca-se o Dinner Game, vamos à partida. Sexto paro, Hipódromo da Gávea. Tudo pronto? Impaciência de Doutor e Dinner Game também. Atenção! Foi dada a partida para o sexto paro. Xalias Nauvoo tomou a ponta, vai levando um corpo inteiro. Lá por fora, em segundo, vai avançando. Mais aberto, Doutor e bem aberto, Vetor Coronilha. Vetor Coronilha tomou a terceira, tomou a segunda. Avança sobre o Xalias Nauvoo. Xalias Nauvoo tem a ponta. Lá por fora, Vetor Coronilha em segundo. Em terceiro, Doutor. O DC Digo em quarto, Keyaz em quinto. Tantos Sonhos aparece em sexto. Dinner Game em sétimo. Oitava colocação em prestar. Passam da primeira para a segunda. Metália da Grande Curva brigando. Cabeça, cabeça pela primeira. Lá por fora, Vetor Coronilha já livrou a cabeça e levantagem. Xalias Nauvoo por dentro em segundo. Doutor, em terceiro. Tantos Sonhos em quarto. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Vetor Coronilha por fora e Xalias Nauvoo por dentro. Doutor próximo em terceiro. Em quarto, vai avançando. Tantos Sonhos em frente ao Gerard. Vetor Coronilha vai livrando cabeça e pescoço. Elevantagem. Doutor avança por fora. Tomou a segunda. Avança sobre o ponteiro e tenta a primeira. Vetor Coronilha e Doutor. Vetor Coronilha tem meio corpo de vantagem. Doutor corre em segundo na ponta. Vetor Coronilha. Doutor corre em segundo e avança para fora. Tenta a primeira colocação na ponta. Lá por dentro. Vetor Coronilha. Um corpo inteiro, meio corpo de vantagem. Na ponta. Vetor Coronilha. Cavalinho da Vitória. Vai fugindo um corpo inteiro. Doutor na dupla. Cruzou a faixa final. Vetor Coronilha. Doutor. Depois de Sidigo. Dinner Game em prestar. Doutor. Tantos sonhos que há até Charles Anarvoo. O resultado do sexto...